Fala galera, beleza? Antes de eu avisar que esse vídeo vai ficar sem thumbnail Porque eu tô gravando pelo celular da minha mãe Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês Meus presentes de dia das crianças Pega aqui primeiro Os Beyblades São uma cópia, tá? Ó E eu vou soltar eles pra vocês verem Aqui ó, mostrei primeiro Lançador Esse azul Ah, essa cordinha aqui que você puxa pra lançar Que é no seu nome E o vermelho Então eu vou lançar aqui o vermelho E o azul Nossa, o azul já Já sai aqui da câmera Olha galera, eu coloco aqui V Ei, tô colocando tudo errado a câmera Aí, então galera Quase me parou de girar Mas eu vou mostrar agora os outros presentes Eu também comprei Uma slime Vou deixar aqui pro celular E vou mostrar pra vocês Espera Aí Ó Parou de girar o azul Eita, eu esqueci de colocar o cenário Galera Esqueci de colocar o cenário Pronto E também ganhei O ioiô Ai, ai Eu não sou muito bom pra Pra esses negócios de ioiô Eu sempre deixo cair Eu sempre deixo cair E quando eu não consigo Ele dá errado Ai, também Ai, ai Meu Deus, quase deixei cair o suor Ganhei esse boneco aqui Do João Bobo Desculpa a minha agressividade É que esse boneco é feito Pra você bater nele Deixa, galera Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Valeu Falou Tchau Fui